Tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal não tem esse canal. O vídeo de hoje é aquela velha história, se não faz sentido o discorde comigo não tem nada de mais, apenas a minha opinião de bosta. Eu vou falar sobre o filme A De Astra. Então se você gostou do filme, se você adorou esse filme, foda-se, não venha querer pôr a sua opinião em cima da minha. A sua opinião é a sua, você tem todo o direito de ter ela. E eu tenho todo o direito de discordar da sua opinião e também todo o direito de cagar e andar, de não ligar, não dar a mínima pra tua opinião. Que é mais o meu caso. E se você odiou o filme, se você detestou o filme, foda-se também. Porque é a mesma coisa, tô cagando e andando pra tua opinião. Só que o foda-se com um pouco de empatia, porque afinal eu também odiei, detestei esse filme. Esse filme A De Astra só não é o pior filme de ficção científica, de viagem espacial, etc, que existe. Porque existe um filme um pouco mais antigo que ele, chamado Gravidade. Que é com a Sandra Bullock e com o George Clooney, se eu não estiver enganado. Mas eu não vou falar desse filme, Gravidade, que é o pior filme que existe. Eu vou falar do segundo pior filme que existe. Desse tema, pelo menos, dentro de todos os filmes que eu já assisti. De ficção científica, que é um gênero de filme que eu gosto pra caramba e tal. E dentro de todos esses que eu já assisti, o pior, sem dúvida, é esse Gravidade. E o vice, o Vasco da gama dos filmes, o vice pior, o vice pior que tem, é esse A De Astra. Por que que eu tô falando que esse filme é o vice pior que tem? Já começa que o roteiro se contradiz. Primeiro ele fala uma coisa e depois fala outra. Ele, o que acontece é o seguinte, o personagem do... Olha, eu ia falar Brad Pitt, porque pra mim o Matt Damon e o Brad Pitt é a mesma coisa. Mas enfim, o Matt Damon, o personagem dele, ele é filho de um capitão, que é o Tommy Lee Jones. O personagem do Tommy Lee Jones, que é o outro excelente ator. Ele é o... Mike Brides. Ryle, acho que é Roy McBrides. Eu sou ruim pra caramba pra guardar nome. Mas o Vaquerhoy McBride, que é o personagem do Matt Damon, é filho do Tommy Lee Jones, que é não sei o que, é McBride. E aí, aquele velho clichê de filme de ficção, de filme de viagem interplanetária. O pai dele saiu numa missão, com uma nave lá pra lá de Netuno. E perderam comunicação depois de um tempo que ele tava nessa missão. Perdeu comunicação com a base, deu um arrolo lá qualquer e tal. E aí, vinte e tantos anos depois, a empresa chama o Matt Damon pra ir numa missão pra Lua, pra uma base na Lua, de onde ele enviaria sinais de rádio para Netuno, para tentar obter resposta do pai dele. Ou seja, justamente por ele ser filho do capitão da nave que tá lá em Netuno, Ele foi chamado pra ir da Terra pra Lua, pra lá da Lua mandar mensagem, pra que o pai dele ouvisse a voz dele, pra ele identificar, né, que ele é o filho que tá mandando a mensagem, pra talvez assim conseguir uma resposta, porque eles acham que o pai dele ainda tá vivo. Porque está vindo lá da nave, está vindo sinais de antimatéria, raios, explosões de antimatéria, que estão afetando a vida aqui na Terra, que estão afetando a parte elétrica, etc. E tá causando problema pra Terra. E tem uma nave que tá indo da Lua pra Netuno, pra explodir essa nave que tá lá perdida em Netuno, pra que pare de ter esses raios de antimatéria. Então o que acontece? No decorrer do filme, mais clichê, na viagem da Terra pra Lua, eles param pra atender um pedido de socorro de uma nave que está emitindo um pedido de socorro há dias. E aí eles entram nessa nave e só acham um tripulante, não acham mais ninguém, não procuram mais ninguém. Acham um tripulante que está morto já e tem um macaco comendo a pele dele, comendo o rosto desse tripulante. E aí pra ter esse drama, pra ter essa dificuldade da viagem entre a Terra e a Lua, eles passam pra esse sufoco, pra esse drama. E é porque, tipo, não acrescenta em nada pra história, não muda em nada a história, essa nave pedindo socorro, que nem... Eles nem falam o nome da nave, falam que é uma nave lá de outro país e tal, que é uma nave pedindo socorro, que pode ter sido atingida também por esses raios de antimatéria que estão ouvindo de Netuno e tal. Ou seja, não acrescenta em nada. Só pra dar o drama, o susto, a açãozinha do personagem passar o sufoco ali, enfrentando os macacos canibais. Tem dois macacos canibais nessa nave. E só esse corpo desse tripulante aí e tal. Daí ele chega na Lua e eles mostram que na Lua, é tipo na época do Velho Oeste aqui na Terra. Ninguém... não existe fronteiras, não existem demarcações de países, estados, nem nada. Existem apenas cidades isoladas e terra de ninguém, viram tipo o Mad Max também. Então o que acontece? Tem uma cena de perseguição, porque existe essa base na Lua, onde o foguete que levou o personagem do Mestre Demor pousou, né? Ele saiu da Terra e pousou nessa base na Lua. Só que dessa base na Lua, ele teria que ir pra uma outra base lá no lado escuro da Lua, que era de onde vai sair o foguete pra ir pra Netuno, onde ele ia ficar e tal. E aí ele fica uns dias nessa base, só que antes de chegar nessa base do lado escuro, o que acontece? É uma perseguiçãozinha. Saem três carrinhos, três jipinhos, né? Lunares levando o personagem do Mestre Demor e outros, de uma base na outra. E aí do nada surgem três jips de um lado, dois jips do outro. E eles vêm atirando e tal, com aquela perseguiçãozinha. Até que o personagem, obviamente, do Mestre Demor sobrevive e consegue chegar nessa base do lado escuro da Lua, onde ele fica por uns dias. E aí ele começa a mandar as mensagens, né? Pra lá da Torre da Lua, lá pra Netuno, pra ver se consegue captar uma resposta do que... Talvez o pai dele, ouvindo a voz dele e o som dele falando que ele é filho, que ele é quem ele é e tal, o pai dele responda e descubra o que tá acontecendo lá. Só que aí, uns dias depois dele gravar algumas mensagens e enviar, eles vêm e falam pra ele, que aí é a falha do roteiro, que é quando o roteiro se contradiz. Eles falam que ele está sendo inapto pra continuar a missão. Porque ele é filho do capitão lá, que tá na nave Netuno. Só que foi justamente pra ele ser filho do capitão da nave que tá em Netuno, que ele foi chamado pra missão. Então, tipo, o roteiro já deixa essa contradição entre si. Aí o que acontece? Pra variar, fica uns draminhas rolando. E aí, ele fica proibido de continuar a missão, ele fica suspenso na missão e tudo. E faz amizade com uma guria lá, que aparece só porque ela é filha de outros tripulantes da nave que estavam lá com o pai dele. E aí, ela consegue infiltrar ele no foguete que tá decolando de urano. Tá decolando... Fala os técnicos. Tá decolando da lua pra chegar em Netuno, com a bomba pra explodir a nave lá do pai dele. E aí, ele entra infiltrado por baixo da nave, igual as pessoas entram infiltradas no trem de pouso do avião. Ele faz isso embaixo da nave lá, do foguete que vai decolar da lua pra Netuno. E aí, ele chega no compartimento, aí ele entra no compartimento, fecha a porta do compartimento e fica nesse compartimento, nesse segundo compartimento. No compartimento de cima, estão os três tripulantes desse foguete que recebem a ordem de interceptar ele, que recebem a ordem de parar ele a qualquer custo. Nisso, dois vêm pra esse compartimento de baixo só que do que eles entram no compartimento, estão discutindo, debatendo com ele que tá na parte de baixo do compartimento o foguete aumenta a velocidade. No que o foguete aumenta a velocidade um desses tripulantes já vem igual uma bala e pá! Estoura a cabeça no chão, no vidro desse primeiro compartimento. O outro que sobra, começa a brigar com ele aí o terceiro, que tinha ficado lá em cima do compartimento de cima pega um tipo de revólver, dispara um tiro que acerta um negócio tipo extintor que fica rodando pelo compartimento ao mesmo tempo que o personagem do Matthew Damon tá rodando contra o cara aqui lutando, empurrando pra lá e pra cá e tal. Nisso, soou um alarme lá e me fala ar contaminado, ar contaminado. Não dá 10 segundos, os dois morrem por causa do ar contaminado. Menos o Matthew Damon, porque ele ainda tava com o capacete do traje de astronauta. Aí ele assume o controle da nave sozinho programa a nave pra ir lá do automático pra ir lá pra Netuno chega lá em Netuno para a nave estaciona, entre aspas, a nave deixa lá no piloto automático um pouco acima da faixa de anéis, que Netuno tem anéis igual Saturno, né? E ele vê que a nave do pai dele tá na parte de baixo dos anéis. Daí ele pega o módulo de fuga, né? Não é bem módulo de fuga, mas pode ser usado também, né? Pode usar esse nome também. Ele pega o módulo da nave dele, sai da nave dele com o módulo vem por fora, contornando os anéis e chega na nave do pai dele só que aí aquele velho clichê também ataca dá o problema na hora de acoplar o módulo na nave do pai dele não funciona ele simplesmente abre a porta do módulo pega a bomba na mão, né? e um... tipo um HD externo pra copiar as informações da nave e entra na nave do pai dele só que no que ele entra na nave do pai dele o módulo vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando ele põe a bomba lá na nave do pai dele lá perto de onde tem que colocar aciona o relógio pra 3 horas pra explodir dali a 3 horas vai lá, copia os dados que precisa pra esse tipo de HD externo e todos os tripulantes lá estão mortos até que o pai dele aparece e aí o pai dele começa a conversar com ele e tal e esse lance dele, o pai dele é o drama, o filme inteiro é no estilo tropa de elite, narração ele vai narrando as coisas que ele pensa, que ele sente e tal e vai falando do pai dele porque o pai dele entrasse e abandonou ele e tava lá pra... pra essa missão e não sei o que e o pai dele começa a conversar com ele e o pai dele conversando com ele ele fala que a nave lá é a casa dele, é o lar dele que ele não quer voltar pra terra e ele fala que ele quer levar o pai dele pra terra o pai dele fala que ele não quer voltar pra terra e não sei o que e tal e aí eles saem da nave um ligado no outro o pai dele é ligado nele pro cordão, né um tipo de cordão lá ligando os dois, os trajes espaciais e aí o pai dele aciona o negócio do traje espacial pra decorar, pra correr assim correr no espaço é ótimo, né pra... enfim e aí o pai dele fala me solta, me solta, me solta, me solta até que ele solta e o pai dele vaga pelo espaço afora aí ele fica lá do lado da nave do pai dele e vê uma das antenas da nave do pai dele sobe nessa antena pega um pedaço da carenagem e usa essa antena pra dar impulso pra jogar ele pra cima, pra... além dos anéis de Netuno pra ele chegar na nave dele que tá tipo essa nave do pai dele aqui os anéis de Netuno aqui e a nave dele aqui aí ele roda lá em cima da anteninha e decora pra chegar na nave dele usando aquele pedaço de carenagem como um escudo pra poder ver os pequenos meteoros pequenos pedacinhos de pedra que ficam ali formando que é o que, ó o anel é feito, né o anel de Saturno, de Netuno é feito de pequenos pedregolinhos entre eles e tal aí ele passa por aí entre esses coisinhas chega na nave dele liga a nave dele programa pra Terra aciona o negócio pra explodir lá aí nisso dá exatamente as 3 horas pra bomba explodir a bomba explode aí já mostra ele chegando na Terra no módulo na parte inferior só da... na parte superior só da nave dele e tal e aterrissando e o filme acaba aí então assim eu não sei como que o Matthew Damon ou em português o Matthew Damon o Matthew Damon e o Tom Niedon eles aceitaram participar desse filme porque é um filme bosta pra caralho é um filme merda pra caralho duas horas de vida perdida e se tirasse menos o drama e repetisse menos o drama que repete esse drama dele pro pai dele o filme teria aí os 35 minutos que seria um curta-metragem e talvez pudesse ser um pouco mais interessante mas assim o filme não é nada com nada é uma bosta e no começo do filme já na primeira cena você já desconfia que o filme vai ser ruim porque parece que o personagem do Matthew Damon tá trabalhando na situação espacial só que aí ele começa a cair aí você vê que ele tá numa estrutura construída desde o chão desde a superfície até além da atmosfera de uns 20 quilômetros de altura a estrutura construída que é onde ele tá trabalhando que começa a dar os curtos circuitos lá as explosões lá nas torres que é uma estrutura gigante e aí por isso que eles chamam ele pra ele entrar nessa missão pra ir lá pra lá de Netuno pra ver que estão sendo essa nave porque essas explosões que deram tudo foram causadas pela emissão de raios gamas que tá vindo da nave lá da outra missão que o pai dele era o capitão 20 e tantos anos atrás então assim é um filme que não diz nada com nada é um clichê do caralho é um clichê atrás do outro e horrível 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 então assim se você ainda não assistiu eu se fosse você não perderia o tempo não perderia essas duas horas assistindo esse filme agora se você já assistiu como eu disse no começo do vídeo e concorda comigo que o filme é uma bosta e tal foda-se mas beleza tamo junto temos uma opinião parecida em um aspecto e um filme e um gosto particular a gente tem uma opinião parecida se você gostou do filme se você adorou o filme foda-se também beleza pode ser que a gente tenha opinião parecida em outras coisas e tal mas nesse filme a gente discorda pra caralho porque a minha opinião tá aí os argumentos estão aí pelos quais a gente foi uma bosta então paz pra todos fui